E para virar uma vez, vem pensando um pouco de alma E por amor e dançade, sujo, mora com a maldade E por alegria de vida, sujo, mora com a maldade E por alegria de vida, sujo, mora com a maldade E por alegria de vida, sujo, mora com a maldade Música 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 Música